Estamos de volta e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês e com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema porque você pode usar Sazon com outros temperos. E olha só gente, mês de outubro já foi entregue o prêmio lá, a máquina de lavar para Maria Aquino, lá da colônia Terra Nova. Nesse mês de novembro vai ter um super cheque de mil reais que vai ser entregue no dia 23 de dezembro. Então você pode começar a mandar suas fotos aí, porque vai ter uma super premiação para dar aquele upgrade na sua ceia de Natal, viu? 991 27 0101. Mande suas fotos também para concorrer a todas as semanas os kits semanais Sazon. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Amaral, é contigo. Obrigado. 12 horas e 21 minutos. Vamos com informações direto do IEA com a repórter Priscila Gama. As últimas informações da participação de hoje do repórter comunidade. É isso diretor, vamos direto com a Priscila? Pode ser? Coloca na tela então aí. Bom dia, Amaral e Márcio. Olha, pela terceira vez a gente vai voltar com informações desta data especial, que é o aniversário de 135 anos de fundação do IEA. Aqui ao meu lado está a gestora Shirley Maria Vieira. Ela vai contar um pouco dessa história toda, como que isso se torna tão importante hoje em dia. Gestora, a senhora está há 5 anos na gestão da escola, mas claro, também foi aluna aqui da instituição e tem também muita experiência, viu muita coisa mudar. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte. Hoje, qual que é o maior desafio de passar a educação como tem que ser passada para esses alunos desse século XXI? Muita tecnologia aí, disputando a vaga junto com os livros. Como que vocês fazem para driblar tudo isso ou até mesmo associar? Bem, primeiramente nós nos unimos a esses desafios. Porque qual é o grande desafio hoje em dia? São as mídias. Então as mídias estão aí. Hoje em dia os alunos não querem mais estar pesquisando em nível e biblioteca. Então nós usamos as tecnologias, o celular, o tablet, o computador, para fazer essas pesquisas. E com isso tem dado muito certo. E nós estamos aí ao longo desses anos obtendo sucesso. O Instituto de Educação, ele está aí no ranking das escolas que tem aprovado aluno do vestibular. E no Sadeão também. Agora, gestora, a gente está mostrando aqui o nosso repórter cinematográfico Anderson Tavares. Está mostrando aí os alunos, né? Enfrentando aí muitas disputas nessa sala de esporte, nessa sala de jogos, que foi inaugurada hoje. Qual que é o intuito, o objetivo de tudo isso? Bem, é de ter mais um espaço na escola para que o aluno possa desenvolver o seu intelecto. Então a sala de jogos, ela vem com xadrez, com dama, com pingue-pongue, com diversas atividades em que o aluno possa desenvolver o intelectual e o físico também. Foi inaugurada hoje? Foi inaugurada hoje aí com o grande esforço dos professores de educação física. E nós nos unimos e estamos aqui inaugurando esse espaço. E vocês estão vendo aí o sucesso, uma disputa aí, terrível para conseguir uma animação, né, gestora? Olha, obrigada pelas informações. Agora, Amaral, Márcia, telespectador, pode acompanhar a gente, gestora. Por esse corredor aqui que a gente está passando nesse momento, muitas autoridades, muita gente conhecida passou por aqui também, como a gestora, como os docentes, os professores que entrevistamos no início da nossa entrada ao vivo. Olha só, agora os alunos estão no horário do intervalo, estão almoçando, estão aproveitando esses 60 minutos, que daqui a pouquinho eles vão retornar para a aula. Aqui, como eu falei, nessa escola, ela tem se destacado desde 2010, tem atingido as melhores médias na classificação de educação aqui no Amazonas. E daqui também saíram muitas pessoas que hoje são autoridades, tanto políticas como estão também na música, como, por exemplo, a vereadora Terezinha Ruiz, o cantor amazonense Zezinho Correia, a secretária de junta que a gente entrevistou no início da nossa entrada ao vivo. Então é isso, Amaral, nesse estilo de celebração, muita festa, que os alunos estão aqui a todo vapor, brincadeira. Já teve os parabéns, as felicitações por esse aniversário, já teve também desfile dos uniformes, enfim. Não para por aqui, vai até sexta-feira, é aberto ao público também e a gente só tem a desejar um feliz aniversário. E assim como o IEA tem sido exemplo de educação no Amazonas, a gente deseja também que as outras escolas sigam esse mesmo exemplo. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Priscila, pelas informações ao vivo. As imagens são do repórter cinematográfico Anderson Tavares, direto do IEA, ali na região central de Manaus. Meninada aí aproveitando o IEA, que agora funciona em regime de tempo integral. Isso é bacana, dá essa possibilidade de interação. O aluno passa mais tempo, olha o pratão de comida ali nesse horário. Esse baixinho não é bobo não, ele está ali de olho, não é para fazer a imagem, ele já está de olho na comida, Márcia Lasmar. Aliás, por falar em Márcia Lasmar, está na hora da Marcinha trazer para a gente aquela dica bacana no programa da comunidade. Você que está do outro lado, acompanhe. Amaral, joga para mim que eu quero dar uma dica para você. Presta atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, né? Mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados, numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 139. É isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de R$ 139. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045. Tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso. E termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. Amaral é contigo. Obrigado. 12h27. Nós vamos mostrar agora a situação da Manaus moderna. Ao menos das obras de revitalização que estão paradas e que preocupam a todos. Tanto turistas quanto quem trabalha ali naquela região da Orla de Manaus. Reportagem no ar. As fotos do projeto de revitalização da Manaus moderna em nada se parecem com a realidade. Este turista não gostou do que viu. Gritante essa falta de saneamento, entendeu? Falta muitas coisas. Inclusive mais guias rebaixadas para cadeirantes. Quem passa pelo local até percebe que as calçadas e os postes de iluminação são novos. Apesar da Secretaria de Obras do Estado garantir que já foram concluídos 80% da obra para a população. A Manaus moderna está longe do ideal. Falta pintura. Acho que foi que ia botar uma tela aqui assim. Precisa mudar e muito. Inclusive a educação do povo deixar de jogar lixo na Orla. Quem vinde passagens espera que as obras sejam concluídas e com a melhor infraestrutura que o número de turistas aumente. Esse é o cartão postal da cidade, né? Haja vista que nós temos aí a chegada de turistas, né? Ano que vem vai ser um evento aqui na cidade. Então com essa obra concluída vai agregar mais pessoas e investimento na cidade. O projeto de revitalização foi aprovado pelo IFAM e pela Caixa Econômica Federal. Era para ser entregue no mês passado, em outubro, mas já está há quatro meses parada. A obra foi orçada em quase um milhão de reais. Parte do dinheiro da obra ainda não foi liberada. Já fizemos aí aproximadamente 82% e a Caixa Econômica nos solicitou que fosse parado tecnicamente. Já fizemos a parada técnica e tão logo eles nos liberem 100%, a gente retoma e tem menos de 30 dias para ser concluída. Ainda não há previsão para o retorno das obras. Enquanto isso, aquilo que já foi feito vai se perdendo, porque não é concluída a obra, não se termina. É serviço feito com dinheiro público, executado com o meu e com o seu imposto, que infelizmente fica se perdendo no tempo enquanto a Manaus Moderna continua do mesmo jeito. A gente espera que o serviço volte a funcionar o mais rápido possível. Para você, uma boa tarde. A gente se vê amanhã. 12h30, boa tarde para você. Até amanhã, se Deus quiser.